Música Viagem fantástica de brinquedos bandeirante Este é o picape Incrível E este é a pista Módulos coloridos que você pode montar, aumentar e mudar como quiser Como a sua imaginação mandar Música Acho que quero conhecer o futuro Então é por aqui Viagem fantástica de brinquedos bandeirante A aventura sem fim Música Música Música